Vamos testar, vamos testar, vamos testar, vamos testar, vamos testar Oi meninas, hoje eu vim mostrar pra vocês aqui um produto que faz um tempo que eu comprei mas eu fiquei esperando pra poder fazer o vídeo pra vocês Essa máscara de silicone que está trending no YouTube Eu fiz uma pesquisa, porque está todo mundo fazendo resenha Eu fiz uma pesquisa e descobri que esse Dr. Jart aqui é um coreano que tem uns produtos uma linha de produtos pra pele, rejuvenescimento, rugas, muito poderosa Ele é muito famoso na Coreia e agora a beleza coreana está em alta Então está todo mundo resenhando Eu acabei pagando nisso daqui 49 dólares no Amazon E eu fiquei intrigada, né? Eu comecei a olhar e falei Não, eu vou comprar, vou testar e mostrar aqui pras meninas porque eu não vi ainda nenhuma brasileira fazendo resenha dessa máscara em específico Eu falei, eu quero! O nome dessa daqui chama Bright Lover Olha a boquinha dela Lover quer dizer amante, né? Olha aqui a boquinha Biquinho assim, amor Máscara do amor, né? Não sei porque tem esse nome estranho Mas aqui vem com duas máscaras Eu acabei abrindo aqui Vem com duas máscaras nesse pacotinho E vem com creme, tá? Deixa eu dar uma olhada nas ações Porque eu não olhei muito Primeiro passo Com rosto lavado Já lavei meu rosto Desculpa que eu estou assim sem make Com rosto lavado Passa isso daqui Bright Intensive Ampoule Pack Ok, passa isso daqui Vou abrir Vamos dar uma olhada O que tem aqui dentro A máscara do amor Eu tenho que desligar o ventilador Estou fazendo barulho Ok, vamos testar Bright Lover Passo um Primeiro passo Abre isso aqui sem derramar Abre esse potinho aqui Uh, olha isso Não tem cheiro nenhum Deixa eu fazer essa experiência aqui Porque eu sou com medo Ai gente Fala me charlatizar Estou fazendo um vídeo Vou prender o cabelo aqui Ok, so Vendo esse creminho Eu passo um Será que eu deveria abrir isso aqui primeiro? Ok, vou Vou Uh Ah, que esse nome Com esse nome Bright Lover Ok Hum Parece um gelzinho Não parece um creme Não absorve na pele Ele não está absorvendo Minha pele Está ficando bem Na parte superficial Gente Acho que hidratação de pele Acho que você poderia fazer Duas vezes por semana Você passa dos trintas Assim Pele negra A minha pele é muito seca Do rosto Sabe E eu não passo muita coisa Eu não passo quase nada Eu tenho uns produtos aqui Que eu passo a noite Uh Eu passo a noite E um protetor solar De manhã Só isso Mas eu preciso começar A fazer um tratamento melhor Da minha pele Sabe Uh Começo Usar uns Uns cremes Pra firmar Sabe A pele Ok Ai, pegou o cabelo Põe aqui embaixo do olho Ok Esse é o primeiro passo Acho que eu passei o suficiente Né Agora A máscara Olha como que ela vem Vou tentar abrir aqui Pra vocês Uh Ela vem em dois pedacinhos Uh Olha isso aqui Ah Que coisa Parece a máscara Olha isso Tá bom Que lado que é A bet is this one Aí você coloca isso aqui Você pode deixar o plástico Tira o plástico Oh Ela escorrega Olha isso aqui Ai, ai, ai Ai Gente, olha isso Ai Coloquei muito em cima Nossa Que sensação Será que eu que furei isso aqui Acho que sim, né Ok Ela vem separada Ela não vem juntinha Eu 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 achei que ela viesse Junto Né Ok Ok Deixa eu ver A parte de baixo Ah Olha só Eles falam duas máscaras Mas na verdade é uma só A parte de cima E a parte de baixo Aqui a parte que vai embaixo Tá Que coisa Impressionante Agora eu faço o biquinho Ok A mágica Aparentemente Está nessa daqui Na ampolinha A ampolinha Diz que tem Vamos ver os ingredientes Gente Nem em inglês O ingrediente Não está em inglês Deixa eu ver aqui Ingredientes Vou ler E vou tentar traduzir Os ingredientes Água Não consigo traduzir Essa outra Corondos Crispy Strat Glicerina Algin Calcium Lactate Laminase Gente, eu não sei Eu não sei Esses ingredientes Mas diz que é muito potente Você tem que ficar 40 minutos Com isso daqui Né Eu não sei Se eu fico com isso aqui 40 minutos Ou se eu tiro Mas Eu vou colocar o meu timer Aqui Set the timer For 40 minutes Ok 40 minutes 6 Your timer Is already running At 39 minutes At 43 seconds Would you like to change it? Yes, please Change Bom, acho que eu vou trabalhar Agora Vou ficar 40 minutos Com isso daqui Daqui a pouco Eu volto Na minha pele Ela ficou grudada Estranho, né? Que eu vi gente reclamando Que ela escorregava Mas No meu caso Ela tá bem firminha Sensação Bem geladinha Bem gostosa Eu dormiria Com isso daqui Ainda Fui a Fui com essa Máscara na cara Isso daqui Eu acho que Pra quem tem o nariz pontudo Porque olha o meu Ok Que sensação Deliciosa Gente Daqui a pouquinho Eu volto E falo pra vocês Como que ficou Se escorregou Como que ficou Se vale a pena Se não vale a pena Investir Num produto muito louco Como esse, né? Fazer um Um tambro Ok, meninas 40 minutos Oh Sendo uma louca Eu vou tirar Porque minha bateria Já vai morrer Eu acho que eu tenho Apenas uns minutinhos Se você puser Olha só Começou a cair Nossa Que gosto horrível Gente Depois que você Passou os 40 minutos Diz pra você Fazer massagem No que sobrou De produto Eu não gosto Da sensação De coisa No meu rosto Assim, sabe? Eu não sei Se eu tenho Que lavar Mas eu acho Que eu vou deixar Do jeito Que eles estão Dizendo Que tem que deixar A minha pele Ficou Grudenta Não ficou Aquela Aquela sensação Gostosa Sabe? Aquele creme De Parece que eu passei Gel mesmo Ai Pelo preço Gente Eu acho Que tem Máscara Muito melhor Sabe? Eu não Não tô vendo Nada Brilhoso Não sei Quantas vezes Tem que fazer Pra ter efeito Mas a sensação Olha aqui Minha pele Tá grudando Assim Tá brilhosa Tá bonita Oleosa Parece que eu comi Um litro De Banha de porco Ai Nossa Que sensação Não sei Bom Se você gostou Curte o vídeo Coloca aqui nos comentários Qual que é a sua Rotina De beleza Pro rosto Porque a gente Já passou Das idades Tem que cuidar E eu estou aí Em busca Do melhor tratamento Pra mim Hum Se quiser ver Algum outro produto Aqui Coloca nos comentários Dimas Dimas Bonecas Que eu volto aqui E faço a resenha Pra você Tá bom? Beijo Tchau